Só mais um sobrevivente em anos de genocídio Eu sou a personificação do verso lírico Não dá pra ver que eu existo no registro A diferença entre eu e você é que eu deixo O sistema de... aqui As coisas tendem ao inícito Meus filhos e seus filhos estão no meio Vai começar a batalha! Uou, 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 uou A caramba da viola tá sendo traficante O que cê quer ver? Sangue! A caramba da viola tá sendo traficante E a favela já é o quê? Sangue! A favela já é o quê? Sangue! E o que mais corre é? Sangue! Uou, 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 uou Ué, ué Balan Ó, cês falaram muito de sangue Só que tá ligado, mano, eu não preciso de Cês falaram muito de sangue Só que desse merda hoje vai escorrer Tá ligado, mano, agora eu vou chogando no papo Tô chamando o copacelo, cê é muito fácil Olha, o bagulho, tá ligado, meu parceiro Que se tem muita acima de rato Só sobrou dois MC, não é? Agora tá ligado, meu parceiro Agora eu quero ver se você me repega Tá ligado, ó, azar Mano, agora eu cheguei no parâmetro que cê tá cegado Tô ligado, sigo, improvisado Meu gordinho, cê tá suando parado Ei! Mano, eu vou chogando aqui, tá ligado, quer pulé? Ah, cê tá ligado que eu tô correndo? Oh, cê tá suando parado É porque eu dei uma rapidinha com a sua prima lá no banheiro Ah, cê tá ligado, agora eu vou chegando aqui Ah, olha, o bagulho, meu parceiro agora, mano Eu vou chegando fazendo o rafo Ah, cê fala o tosse, não errou nada Agora, mano Ah, cê tá ligado Bem, sem semana Já foi, já foi, já foi Ah, é É, 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 é É, 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 é É, é, é É, 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 é Você dá rapidão com a minha prima? Você dá rapidão com a minha prima? Suando parado desse jeito, você tá rapidinho na cocaína Mano, você não tá ligado que o bagulho é muito sério Eu chego na moral, ninguém mandou você no suburbano E pegar a vaca do pica-pau Agora mano, eu vou chegando aqui, tá ligado que abate Você puxou logo do pica-pau Só que mano, eu vou chegando no plac Olha o bagulho, mano, eu vou chegando Caralho, eu esqueci logo que eu tô casuando Mano, eu vou chegando aqui, tá ligado, parceiro que você é Hora de joar Tudo que eu quero zoar Para de zoar, o bagulho é muito sério, tá ligado que eu falei no suburbano Mano, lá tem um voo Mano, eu não vou falar nada pra você Porque eu sou o tênis, tava pedindo socorro Agora mano, não para Você falou do meu tênis, você quer ele na sua cara? Eu sou o otário Faz o estilo da minha gordura de novo Pra ver se você é Ah, muita fé, muita fé, muita fé Eu quero o seu tênis na minha cara Não, eu quero o seu tênis no meu pé Uh, uh, uh Uh, uh Fulnera, gordinha Bat palma é família O que é que a votação se eu tô passando, eu estou batendo palmas pro Reddick Incomecer. Barulho pra quem gostou das imãs do MC Mauac. Barulho pra quem gostou das imãs do MC Smoke. Smoke 1 a 0, terminou, começa. Só tem duas, vai correr, vai morrer, vai matar. Só tem duas, só tem três, vai correr, vai morrer, vai matar. Vai matar, vai morrer. Lata ele! . . . Se é que lanche não vai pra... Uh, uh, uh... Uh, uh, uh... Ah, a minha garganta tá drogado Eu vou chegar na cara Eu vou improvisar o bagulho É muito sério, se liga no proceder Isso é uma caveira, certeza que não é você Exato, tá ligado, mano Que o meu proceder Eu falo, mano, que a casa não sou eu Se é, se é exatamente E aceitou porque essa porra é você Tá ligado, mano? Aqui o mano procede Agora o terceiro eu quero ver você Só que tá ligado, ó, mano Eu vou chegar na velhina pra você Não tá ligado, mano Só que tá ligado, ó Tá ligado, mano Eu tô com isso aí, ó M$%$%%%&%&%$%$%&% C$%$%%$%%%&%%$%%$%%%&%%%$%%$%&%%%%$%%$%$%%%%$$%% P$%$%&%$%$%$%%$% P$%%%%$%%%% de$%%%% estudou Mano, cê falou da cocaína, só que tá levado, mano, aqui, nesse abate Cê falou muito da cocaína, só que do jeito cê tá travado, achei cê tá louco de claque Bate palma aí, família, que o barulho é sincero Oi, torreira, gente aqui, como que é a história, como que é, como que é Vocês concordam, meu parceiro Smoke? Mas eu achei que foi todo mundo, então eu descobri de vocês e da plateia que botou a terceira aí Vamos ver, tem que ser no grito, tem que ser no justo Pelo justo e pelo correto, vamos fazer a votação, família, se for torcedor vai ser no grito, certo? Prode de quem começou, barulho pra quem gostou das rimas do meu parceiro MC Smoke Computado, barulho pras rimas do meu parceiro MC Mauac Pra ficar nítido e explícito levantamento pras rimas do Smoke Quem gostou da vila do Smoke, visual, visualizado Pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar Grote bal, grote bal Levanta as mãos pra quem gostou das rimas do MC Mauac Mauac, Mauac É, foi quase o terceiro, foi atuante de quase todo mundo Bate palma pro Mauac aí, o moleque é bravo Parabéns, João, meu Deus Obrigado por assistir O que é isso?